essa eu quero ver com vocês, hein Andréas Kisser e Ivete Sangalo recentemente ela fez um senhor show no Maracanã Maracanã lotadaço, é o Maracanã, né eu acho que ainda é o maior estádio do mundo, me corrijam aí futebolistas, se eu tiver errado, cheio de gente lotado de gente, e ela fez uma celebração ali, né fez uma celebração ao rock'n'roll, do jeito dela ao heavy metal, com o Andréas Kisser, um grande representante do segmento um artista internacional, né, cara dois artistas internacionais, né, vamos dizer assim, eu até acho que não sei se eu estou muito certo no que eu vou dizer, mas até acho que o Andréas Kisser é mais internacional do que a Ivete Sangalo, e a proporção de sucesso sucesso, a gente sabe, sucesso é discutível, né mas, então vamos dizer, de projeção nacional da Ivete é muito maior no Brasil do que do Andréas Kisser mas o contrário né, se reflete no exterior, né porque eu estou falando aqui de garganta assim, eu acho que Ivete não 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 emplaca uma turnê internacional como Sepultura emplaca entendeu? nesse sentido mas não é isso que faz um melhor menor que o outro mais ou menos que o outro não, porque são segmentos diferentes e o legal aqui é a celebração dos dois segmentos no mesmo palco né diferente de uma de uma babação de ovo de um pro outro, assim, tá os dois celebrando a música aqui e eu estou curioso pra ver o que que rolou, porque aqui no título diz Refuse Resist e cadê Dalila? tá ligado? quando que tu ia imaginar que isso ia acontecer? se é bom, se é ruim a gente vai discutir isso nos comentários, né eu estou curioso e quero ver com vocês e que já deve ter de maluco mordendo o beiço antes de dar o play no vídeo não deve ser pouco então vamos ver e bora lá vai foi aumentar pra mim aqui guitarra do quadra e aí e aí e aí É, a galera curte Pô, primeira coisa Desculpa eu interromper, né Como vocês sabem, eu interrompo mesmo Primeira coisa que me chama Primeira coisa que me chama a atenção É a mixagem Da bateria principalmente Tá próximo De uma mixagem de uma bateria de heavy metal Né, vamos Vamos ver o que Isso quer dizer também, né Porque uma bateria de axé Tá próxima de uma bateria de heavy metal Ao mesmo tempo que também Sei lá, tem a questão do ritmo O Sepultura, propriamente dito Também é uma banda super rítmica Vamos discutir isso nos comentários De repente Então o que eu quero dizer Com o super rítmico É que assim São sonoridades que podem se assemelhar Em termos de ritmo E aí a proximidade também Do timbre de repente E da mixagem E aí E aí E aí E aí Música Música É legal que Olha só o tamanho do palco Né Tá, tem a questão da banda Ficar lá pra trás Assim Eu acho isso um pouco estranho Mas é cultural Não adianta Quer dizer, não adianta Como se Né O cara fosse aceitar As promessas da vida É cultural Né Infelizmente A banda fica escondida Né Mas vamos celebrar aqui A gente sabe que isso é um problema Dito isso A gente vai Vai fazer o que a gente puder Pra mudar isso aí um dia Mas dito isso Vamos O que é legal aqui É que assim É um baita de um palco E aí A Ivete simplesmente Abriu mão desse palco Pra Pra que o cara Toque sozinho ali Pra que ele brilhe sozinho Não é comum isso, né Não é comum Então vamos celebrar isso aí também, né E pra Tocar esse Pra tocar Refuse Resist Né Tocar um heavy metal Pra um público Que é muita gente Eu não posso dizer ali Que todo mundo Não tá acostumado a ouvir isso aí Porque eu não sei É muita gente É muita, muita gente Nós vamos botar assim A maioria ali é público da Ivete De repente eles não são Expostos a esse tipo de som Né Devem conhecer e tal Também não Enfim É muito difícil fazer esse tipo de comentário Mas Uma galera que de repente Não tá acostumada ali A ouvir esse tipo de som Sendo exposta a esse tipo de som Nesse contexto Nessa festa Vai curtir Entendeu Vai gostar Então de repente Não posso dizer assim Se vai ou se não vai Num show de heavy metal Mas não iria a um show de heavy metal Né Eu talvez nem aguentaria Um show inteiro de heavy metal Mas nesse contexto Deve estar curtindo demais Assim Imagina o comentário das tiazinhas Pra ver aquela tiazinha Que apareceu ali no frame Uma hora assim Ela Foi lá E tinha um cabeludo Tocando a guitarra E tocava bem demais E Nossa Já fala pros netos Se tem neto Se tem neta Já fala pras vizinhas Já fala pra todo mundo Ai que Tinha um cabeludo Fui no show da Ivete A Ivete inventou De botar um cabeludo no palco Lá Achei que ia dar tudo errado Cara Tocava muito bem Nossa Tocava aquela guitarra Parece o filho da fulana Tá ligado Aquelas coisas assim Você já muda a perspectiva É um moleque que sabe isso aí Que tal Tá lá Chegou ela A gente a zoando pra caramba Tira um pé do chão A qualidade do vídeo foi lá O amor não para Atenção, Maraca, a gente vai pro lado de lá, homenageando o nosso rock'n'roll na velha. Vai, vai! Que legal essa frase da guitarra. Tem na original, será? Tem alguém que conhece a música da Ivete Sangala aí pra comentar? Eu não vou ouvir depois, tô com outras coisas pra fazer. A galera ainda é loucura. Eles são clássicos dela. Atenção Rio de Janeiro Um, dois Um, dois, três e... Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, entre o povo Vai buscar a limba Vai buscar a limba E aí E aí E aí E aí E aí Que sacanagem Senhoras e senhores Andréas E aí Que legal Pô, acabou né Acabou, meus irmãos se abraçavam Bora Pô, eu curti, cara Eu curti, definitivamente não é o meu som Do Ivete Sangalo, né Ah Mas acho legal Achei legal o que aconteceu aqui Sei lá, achei legal, cara Tem muito o que falar também Né Agora é assim Agora é o seguinte, agora é com vocês, né Da minha parte eu já falei Falei pra caramba Agora eu quero ver de vocês aí nos comentários Pô, mas vamos fazer o seguinte Mesmo que tu esteja mordendo a boca aí Pra falar alguma coisa tipo Ah, o heavy metal morreu É, o que dizer Respeitosamente Porque críticas, ok Claro, todo mundo Vai poder criticar Né E eu não vou censurar ninguém A não ser que seja desrespeitoso Né Com qualquer um dos dois Né E eu lanço a pergunta Tem alguém que o André A esquecer não tocou junto ainda? Porque eu acho que isso aqui Era uma coisa que tava faltando No currículo dele ainda Né Tá, mas é isso aí Agora é com vocês nos comentários Gostando ou não Comenta aí Que nós vamos seguir o assunto Valeu Abraço Tchau 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 Tchau